GKCDs. Concentuado pra tocar o que há de melhor no mundo da música pra você curtir. Curtir. Inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações e já deixa o seu like. Deixa o seu like. Nilson dos teclados. A pegada é essa. Sim, Nilson dos teclados. Ao vivo pra vocês, hein? E eu estou aqui sozinho, pensando em você. A distância é tão longa, longe de você. Vai a noite, o dia vem. Eu só penso em você. Vai a noite, o dia vem. Eu só penso em você. Alana, oh Alana, eu quero tanto de você. Alana, oh Alana, eu quero tanto amar você. Alana, oh Alana, eu quero tanto de você. Alana, oh Alana, eu quero tanto amar você. E eu estou aqui sozinho, pensando em você A distância é tão longa, longe de você Vai a noite, o dia vem Eu só penso em você, vai a noite, o dia vem Eu só penso em você, Alana, oh Alana Quero tanto de você, Alana, oh Alana Eu quero tanto amar você, Alana, oh Alana Eu quero tanto de você, Alana, oh Alana Eu quero tanto amar você Nilson dos teclados, a pegada é essa Esse é Nilson dos teclados, gravando Seu primeiro CD ao vivo, hein? Amor, você foi embora e me deixou Nem se importou com o meu amor Por que você foi embora? Não sei o qual motivo ou a razão Você foi sem dar a explicação E hoje tem alguém que chora Sou eu Que chora por você Sou eu Que vive por você Sou eu Porque você foi embora Sou eu Que sente a sua falta Sou eu E não vai te esquecer Sou eu Volta logo, vem embora Amor, você foi embora e me deixou Nem se importou com o meu amor Porque você foi embora Porque você foi embora Não sei o qual motivo ou a razão Você foi sem dar a explicação E hoje tem alguém que chora Sou eu Sou eu Que chora por você Sou eu Que vive por você Sou eu Porque você foi embora Sou eu Que sente a sua falta Sou eu Sou eu Que não vai te esquecer Sou eu Volta logo, vem embora Volta logo, vem embora Volta logo, vem embora Sou eu Tocando o paredão, ei! Nilson dos teclados, a picada é essa Opa, sim, olha a senhora Bocha Januário Tropical Music Gravando Nilson dos teclados, ao vivo O Nilson fez a música sucesso na Bahia Dança papai, vovó e titi Dança papai, vovó e titi Nilson fez a música sucesso na Bahia Tadei o Nilson, tá chegando em Goiás Com a sua nova dança, tá ficando bom demais Essa nova dança, tá ficando bom demais Convistou lá na Bahia, tá conquistando no Goiás Perereca, tá pulando Cobra tá atrás, perereca, tá pulando Eu tô assando bom demais Perereca, perereca, tá pulando Vovó e titi Dança papai, vovó e titi Nilson fez a música sucesso na Bahia Tadei o Nilson, tá chegando em Goiás Com a sua nova dança, com a sua nova dança, tá ficando bom demais É pra tocar no Paredão Nilson dos teclados Tadei o Nilson dos teclados Tadei o Nilson dos teclados Tadei o Nilson dos teclados Porque você não quer voltar Tadei o Nilson dos teclados Tadei o Nilson dos teclados Tadei o Nilson dos teclados Por que você não quer voltar? Porque você não quer voltar Te dei amor, te dei paixão, abri o meu coração, mas você não quis ficar Porque você não quer voltar Porque você não quer voltar Te dei amor, te dei paixão, abri o meu coração, mas você não quis ficar Porque você não quer voltar Porque você não quer voltar Te dei amor, te dei paixão, abri o meu coração, mas você não quis ficar Porque você não quer voltar, porque você não quer voltar Te dei amor, te dei paixão, abri o meu coração, mas você não quis ficar Nilson dos teclados, a pegada é essa Bora balançar comigo Mais uma, hein Ô mulher ciumenta pra querer mandar em mim Não tem mais o controle da situação Eu saio com as amigas pra tomar uma gelada Ela vem atrás de mim com o pau na mão Uma vida como essa não dá pra viver Falei que decisei, ia me perder É um ciúme danado, não aguento mais Onde quer que eu vá, aquela doida vai atrás Não aguento mais, não aguento mais Onde eu vou, aquela doida vai atrás Não aguento mais, não aguento mais Onde eu vou, aquela doida vai atrás Não aguento mais Não aguento mais Onde eu vou, aquela doida vai atrás Não aguento mais, não aguento mais Onde eu vou, aquela doida vai atrás Com o homem ciumenta pra querer mandar em mim Não tem mais o controle da situação Eu saio com as amigas pra tomar uma gelada Eu saio com as amigas pra tomar uma gelada Ela vem atrás de mim com o pau na mão Uma vida como essa não dá pra viver Falei que decisei, ia me perder É um ciúme danado, não aguento mais Onde quer que eu vá, aquela doida vai atrás Não aguento mais, não aguento mais Onde eu vou, aquela doida vai atrás Não aguento mais, não aguento mais Onde eu vou, aquela doida vai atrás Nilson dos teclados A pegada é essa Hora balançar Se você gosta de forró Então tome, tome Bora balançar, se ó Me diz aí no avião o que é que você tem Cê tá danado, cê tá rebolando bem Me diz aí no avião o que é que você tem Cê tá danado, cê tá rebolando bem Me diz aí no avião o que é que você tem Cê tá danado, cê tá rebolando bem Me diz aí no avião o que é que você tem Cê tá danado, cê tá rebolando bem Chegou, dançou, representou Som do Nilcinho, o trem embalou e vem chegando Dançando sem parar Vem com o Nilcinho, vamos volta pra quebrar Chegou, dançou, representou Com o Nilcinho, o trem embalou e vem chegando Dançando sem parar Vem com o Nilcinho, vamos volta pra quebrar E vem no swingado do soltão da guitarrinha Dançando, sei que cê tá danadinha Quer dançar, fizer o bom Bola com o nós e vem curtir o nosso som E vem no swingado do soltão da guitarrinha Dançando, sei que cê tá danadinha Se quer dançar, fizer o bom Bola com o nós e vem curtir o nosso som Me diz aí no avião o que é que você tem Cê tá danado, cê tá rebolando bem Me diz aí no avião o que é que você tem Cê tá danado, cê tá rebolando bem Me diz aí no avião o que é que você tem Cê tá danado, cê tá rebolando bem Me diz aí no avião o que é que você tem Cê tá danado, cê tá rebolando bem Chegou, dançou, representou São Luizinho, o trem malou E vem chegando, passando sem parar Vem com o Luizinho, vamos voltar pra quebrar Chegou, dançou, representou Com o Luizinho, o trem malou E vem chegando, passando sem parar Vem com o Luizinho, vamos voltar pra quebrar E vem no swingado do soltão da guitarrinha Dançando, sei que cê tá donadinha Quer dançar, fizer o bom Cola com nós e vem curtir o nosso som E vem no swingado do soltão da guitarrinha Dançando, sei que cê tá donadinha Se quer dançar, fizer o bom Cola com nós e vem curtir o nosso som Me diz aí novinha o que é que você tem Cê tá danada, cê tá rebolando bem Me diz aí novinha o que é que você tem Cê tá danada, cê tá rebolando bem Me diz aí novinha o que é que você tem Cê tá danada, cê tá rebolando bem Me diz aí novinha o que é que você tem Cê tá danada, cê tá rebolando bem Nilson dos teclados Cê tá danada, cê tá danado É pra tacar a mão no zói Já dizia o ditador de cotovelo dói Morra de inveja e venda, sarra aqui com nós Quem gosta pular pra dentro, quem não curte Sai do morro! Tambada de bicudo é pra tacar a mão no zói A galera é top, só tem mano da hora Entra nessa vibe que as mina põe e cola Onde os muletes chegam já botando pra adorar O barulho é nosso, só o pai pode abafar Quem preita meu brodo, é melhor ficar na tua Mas não brigado tá pai Nossa resposta tá na rua Nosso som torando, nós som batendo É o pau que tá comendo Nosso som torando, nós som batendo É uma lapada de veneno Nosso som torando, nós som batendo É o pau que tá comendo Nosso som torando, nós som batendo É uma lapada de veneno Já dizia o ditador de cotovelo dói Morra de inveja e vem dançar aqui com nós Quem gosta pular pra dentro, quem não curte, sai do morro Cambada de bicudo é pra tacar a mão no zói Já dizia o ditador de cotovelo dói Morra de inveja e vem dançar aqui com nós Quem gosta pular pra dentro, quem não curte, sai do morro Cambada de bicudo é pra tacar a mão no zói A galera é top, só tem mano da hora Entra nessa vibe que as mina põe cola Onde os moleques chegam já botando pra dourar O barulho é nosso, só o pai pode abafar Pra quem preita meu broto, é melhor ficar na tua Mas não brigar de tapar Nossa resposta tá na rua Nosso som torando, nosso som batendo Deus doce clã, é o pau que tá comendo Nosso som torando, nosso som batendo Deus doce clã, é o alapada de veneno Nosso som torando, nosso som batendo Deus doce clã, é o pau que tá comendo Nosso som torando, nosso som batendo Deus doce clã, é o alapada de veneno Nilson dos teclados, a pegada é essa Vou andando por aí Eu vou pensando em você Tô sofrendo, vou sofrendo De tristeza quase morrendo Como dói meu coração Você duvidou de mim E hoje estou vivendo assim Você diz que eu não te amava E que no fundo eu te enganava Eu tinha pena de você Eu te amo Te amo demais Você pra mim foi um sonho Que eu sonhei Mas hoje eu acordei Vou andando por aí Eu vou pensando em você Tô sofrendo, vou sofrendo De tristeza quase morrendo De tristeza quase morrendo Como dói meu coração Você duvidou de mim E hoje estou vivendo assim Você diz que eu não te amava E que no fundo eu te enganava Eu tinha pena de você Eu te amo Te amo demais Você pra mim foi um sonho Que eu sonhei Mas hoje eu acordei Nilson dos teclados A picada é essa? Aô, paixão, hein? Essa vai pra moçada apaixonada Que simulante é Goiás Valeu! E hoje eu chorei Amor, chorei De saudade de você Hoje eu chorei Amor, não tem jeito Eu não consigo te esquecer Não consigo te esquecer Hoje eu chorei Amor, chorei De saudade de você Hoje eu chorei Amor, não tem jeito Eu não consigo te esquecer Sonho contigo Sonho contigo De esquecer eu não consigo Eu grito o seu nome Seu olhar me domina O seu jeito me fascina Sei que vou morrer te amando Meu coração tá doendo Meu coração tá doendo Eu estou sofrendo Tá difícil sem você Eu te amo de verdade A nossa felicidade Só depende de você Hoje eu chorei Amor, chorei Amor, chorei De saudade de você Hoje eu chorei Amor, não tem jeito Eu não consigo te esquecer Hoje eu chorei Amor, chorei De saudade de você Hoje eu chorei Hoje eu chorei Amor, não tem jeito Eu não consigo te esquecer Aô, paixão E pra cantar essa moda comigo Convido meu amigo Galães Ribeiro É com você, macho velho Opa, é Nilson dos Teclados E Galães Ribeiro E essa hora é chonada demais, menino Sonho contigo De esquecer eu não consigo Eu grito o seu nome Seu olhar me domina O seu jeito me fascina Sei que vou morrer te amando Meu coração tá doendo Eu estou sofrendo Tá difícil sem você Eu te amo de verdade A nossa felicidade Só depende de você Hoje eu chorei Hoje eu chorei Amor, eu chorei De saudade de você Hoje eu chorei Amor, não tem jeito Não consigo te esquecer Hoje eu chorei Amor, eu chorei De saudade de você Hoje eu chorei Amor, não tem jeito Não consigo te esquecer Grava mais uma Januar Valeu, Nilson Sucesso pra você Nilson dos teclados A pica dessa Opa, senhor É pra moçada da cachaça, hein? E é no meio misturado Que eu vou ficar Vou chamar a mulherada Pra comemorar É no meio misturado Que eu vou beber Vou passar lá no boteco Para abastecer E é no meio misturado Que eu vou ficar Vou chamar a mulherada Pra comemorar É no meio misturado Que eu vou beber Vou passar lá no boteco Para abastecer Mas abastecer o quê? Cachaça, cachaça, cachaça Mas abastecer o quê? Cachaça, tal da pinga boa Entrou do boteco Mas abastecer o quê? Cachaça, cachaça, cachaça Mas abastecer o quê? Cachaça, tal da pinga boa Entrou do boteco Pode encher, pode encher O copo tá cheinho A lapada é pra valer Pode encher, pode encher Vou dar uma lapadinha Pra depois fazer bebê Pode encher, pode encher O copo tá cheinho A lapada é pra valer Pode encher, pode encher Vou dar uma lapadinha Pra depois fazer bebê É no meio do misturado Que eu vou ficar Vou chamar a mulherada Pra comemorar É no meio do misturado Que eu vou beber Vou passar lá no boteco Para abastecer É no meio do misturado Que eu vou ficar Vou chamar a mulherada Pra comemorar É no meio do misturado Que eu vou beber Vou passar lá no boteco Para abastecer É no meio misturado que eu vou ficar Eu vou chamar a mulherada pra comemorar É no meio misturado que eu vou beber Eu vou passá-la no meu tempo para abastecer É no meio misturado que eu vou ficar Eu vou chamar a mulherada pra comemorar É no meio misturado que eu vou beber Eu vou passá-la no meu tempo para abastecer Mas abastecer o que? Cachaça, cachaça, cachaça Mas abastecer o que? Cachaça, o tal da pinga voa em todo o boteco Mas abastecer o que? Cachaça, cachaça, cachaça Cachaça, cachaça, cachaça Cachaça, cachaça, cachaça Eu vou passá-la no meu tempo para abastecer É no meio misturado que eu vou ficar Eu vou chamar a mulherada pra comemorar É no meio misturado que eu vou beber Eu vou passá-la no meu tempo para abastecer Valeu, bonde Tropical! É sucesso, hein? Valeu, Nilson dos Teclados! Satisfação cantar com você, hein? Estúdio Tropical Music Gravando ao vivo! Siga o meu januário! Nilson dos Teclados Nilson dos Teclados A picada é essa Opa! Essa aqui é pra moçada curtir dançar comigo, viu? Isso é Nilson dos Teclados ao vivo pra vocês Levando o primeiro CD aqui no Tropical Music Me leva, amor, me leva Me leva, eu também quero ir Me leva, amor, me leva Me leva, eu também quero ir Sou o fichoro de saudade Porque amanhã você tá longe daqui Sou o fichoro de saudade Porque amanhã você tá longe daqui Me leva, amor, me leva Me leva pra felicidade Me leva, amor, me leva Me leva pra felicidade Sou o fichoro de saudade Porque eu te amo de verdade Sou o fichoro de saudade Porque eu te amo de verdade Me leva, amor, me leva 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 Apareceu meu amigo Januário Estúdio Tropical Migos Valeu Nilson dos teclados Nilson dos teclados Contatos para shows 062-062-99804-0352 Nilson dos teclados Dança como o fichoro de saudade Você tá doida, doida Isso não é sorte É rastapé O baile começou Tá todo mundo animado Que galera bonita Que galera animado Todo povoado O baile começou Só se vê o poeirão Que galera bonita Que galera animado Em toda região Você tá doida, doida Dança como quer Você tá doida, doida Isso não é sorte É rastapé Você tá doida, doida Dança como quer Você tá doida, doida Isso não é sorte É rastapé Você tá doida, doida Dança como quer Você tá doida, doida Isso não é sorte É rastapé O baile começou Tá todo mundo animado Que galera bonita Que galera animado Todo povoado O baile começou Só se vê o poeirão Que galera bonita Que galera animado Em toda região Você tá doida, doida Dança como quer Você tá doida, doida Isso não é sorte É rastapé Nilson dos teclados A pegada é essa Simbó Depois do espinhaço do véi Agora É o espinhaço bem novinho O véi chegou O salão tava lotado E todo mundo quer dançar com o velhinho Dança morena, loira, soltando a casada E o velhinho chega só no meio de Esse velhinho tem o fogo alterado Se for novinho ele empolga todinho E desse jeito o porró fica animado Porque o velhinho tem o espinhaço bem novinho Bem novinho Bem novinho Esse velhinho pega só no meio de Espinhaço bem novinho Bem novinho Pega loura e morena as casada Bem novinho Espinhaço bem novinho Bem novinho Esse velhinho pega só no meio de Tá com espinhaço bem novinho Bem novinho Pega loura e morena as casada Bem novinho O velho chegou, o salão tava lotado E todo mundo quer dançar com o velhinho Dança morena, loura, só tendo a casada E o velhinho chega só no humilde Esse velhinho tem o fogo alterado Se for novinha ele empolga todinho E desse jeito o forró fica animado Porque o velho tem um espinhaço bem novinho Bem novinho, bem novinho Esse velhinho pega só no humilde Espinhaço bem novinho, bem novinho É galora e morena, as casada vem tudinho Espinhaço bem novinho, bem novinho Esse velhinho pega só no humilde Espinhaço bem novinho, bem novinho É galora e morena, as casada vem tudinho Música Música Música